Ah papá, você faz esse aí de mais Libra Angola e me faz velar Ardeu, quer me viu, quer me ver, faço parte da benga Bem garoto, bem garoto, bem garoto tem vida por fé Calma, 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 calma Coloca para a técnica Nosso toque é canasta com pé, nosso toque é suco, suco bebe Nosso toque é só cinco milhões, nosso toque se vem de cavalo Esse toque foi estranho, falei, esse toque foi estranho, falei ilete o toque do mali I I I I e Xavarabas Babá, amigo mama. Amiga no Galá", Portuguei Am��� Xavarabas Mossa Xavarabas Oie Xavarabas Abend Amigoo Amiga Vale, amigo. Amigo Amigo famaro vou estudar Amigo famaro vou estudar Tomando te San arti Vamos lá Hey Lia virada Pata Citar, mano, pata Citar, mano, pata Citar Pata Citar, mana, mano, pata Citar E E G-A-G-A Esse toque é daqui E E E E Nos, nos, nos Nosutou que cada esta culpa Nosutou que sucu Sucu, Bebe Nosutou que sos cinco milions Esse toque não é daqui, esse toque é do Mali Esse toque não é daqui, esse toque é do Mali E, 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 chaparava Ei, tira aqui, amigo que entrou com o Macedo Amigo tá metendo um bolô, aí tá tudo aqui com amigos Se perdona a sovação tá matando, sabalô Vai, sabalô, vai, sabalô, vai, sabalô, vai, sabalô Vai, sabalô, vai, sabalô, então, bofa esta cara Tá parado por quê? 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 Nosso toque são cinco milhões Nosso toque se fez de cavalo Esse toque foi estranho com o alê Esse toque foi estranho com o alê E, 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 e Já parava Esse toque não é daqui Esse toque é do Mali Esse toque não é daqui Esse toque é do Mali Esse toque é do Mali E, 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 e Já parava Nosso toque é canais Nosso toque é suco Nosso toque são cinco milhões Nosso toque se fez de cavalo Esse toque foi estranho com o alê Esse toque foi estranho com o alê E, 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 e Já parava Esse toque é do Mali Esse toque é do Mali Esse toque não é daqui Esse toque é do Mali Esse toque é do Mali E, 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 e Já parava Amigo não fala português Amiga não fala português Amigo só fala pra vocês Olho baribari Olho baribari Olho baribari Já parava Moça Moça Já parava Oie Samadropa Amigo Amigo Amiga Amigo tá matado de palha Amiga tá matado de tanta Amigo tá matado de kit Vêveve É só pra cá Voca mas Dann da compa Estos toques são fico Nosso toque são cinco milhões, nosso toque se vem de cavalo Esse toque foi estranho, parecem que... E, 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 já parava! Esse toque me dá aqui, esse toque é do Mali Esse toque me dá aqui, esse toque me dá aqui, esse toque é do Mali E, 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 já parava! Afro com os olhos! Afro com os olhos!